As novinhas do Elipa que tão querendo moral As novinhas da rua Sete que tão querendo moral As novinhas da invasão que tão querendo moral Prende que carrasca senta na cabeça do meu pau Prende que carrasca senta na cabeça do meu pau Grande que carrasca senta na cabeça do pau As novinhas do BM que tá querendo moral As novinhas das casinhas que tá querendo moral As meninas do singa que tá querendo moral As meninas da marco que tá querendo moral Desce o coxoto no pau 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 Olha que SP Não importa, sai das ruas que tu acha Cachorro é cachorro E aê Pereira Detona Funk Cê é louco, cachorreira Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens Quando cê foi ver já passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esses cara aí, hein As novinhas do Elipa que tão querendo moral As novinhas da rua 7 que tão querendo moral As novinhas da invasão que tão querendo moral Que tão querendo moral Prende, rende, rende, rende Que tão querendo moral As novinhas da marco Que tão querendo moral E aí, Pereira, Detona Fuck Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens Quando você foi ver já passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esses cara aí, hein